Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje é dia de Revest Moon. Seguinte galera, no último vídeo nós recebemos lá o chocolate, né, no dia de ação de graças. Foi trabalhoso pra caramba, tive que dar muitos presentes que desagradaram a Karen até o coração dela ficar no azul pra depois receber o chocolate. Mas isso daí eu acho que foi mancada de quem desenvolveu o jogo, cara, porque chocolate é essencial aqui no jogo pra poder fazer algumas receitas, cara. Então realmente eu preciso de chocolate e pra quem é casado a única forma de conseguir chocolate que eu encontrei foi essa. Mas beleza, vamos lá. Também teve meu aniversário, né, no dia 15, que foi ontem. E o que mais que teve? Acho que eu fui lá na pousada pra comprar um conjuntinho de temperos pra utilizar, pra fazer receita depois. Então vamos começar aqui cuidando dos animais. Esse vídeo eu não sei se vai ter alguma coisa de diferente, eu vou ter que ir jogando pra tentar descobrir, mas por enquanto eu não tenho nada programado. Eu vou ter que ir jogando. Então beleza, galera. Já cuidei de todos os animais, então vamos ver agora como é que eu tô de dinheiro aqui. Ih, tô com um pouquinho, hein. 2.957 só. Então, hoje também não vai ter muita coisa diferente não. Só falta ir lá... Opa, já até esqueci o cesto já. Mas só falta ir lá conseguir mais minérios pra... Pra poder vender, ver se eu consigo um pouco mais de dinheiro, né. Cara, infelizmente, velho, inverno é muito chato, né, meu. De longe é o mês mais chato que tem. Eu até... Até eu adotei essa forma de ganhar dinheiro vendendo minérios, cara. Mas eu acho que é muito chato também e parece que não rende muito. Nem se compara com plantação. Não, eu acho que não... Eu acho que é muito chato, né. Eu acho que não é muito chato. Então, eu acho que não é muito chato. Mas o jeito não vai ter que olhar para nós, né? Então, eu acho que não tem人inho que eu acho que não tem muita coisa. Não tem ninguém mais chato, né. E eu acho que não é preciso... Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Onde vai ter um personagem lá que vai estar passando mal. Eu espero que eu consiga fazer isso hoje. Eu espero que eu acerte, né? Acerte o horário. Porque às vezes tem certos eventos que tem horários específicos para acontecer. Beleza. 10 horas, vamos entrar aqui na praça. Olha lá. Então, sempre num dia de neve, igual está agora aqui, no inverno, quando a gente vai para a praça pela primeira vez, tem que ser sempre no inverno do primeiro ano, né? A gente encontra o Cliff aqui desmaiado. E aí eu tenho que conversar com ele. Aí ele está falando, né? E está meio doidão. Está meio chapado lá. Dá para ver até pela expressão dele. E aí a gente pegou um retrato, né? Uma fotografia ali com ele. Beleza. Automaticamente fomos aqui para a pousada. Olá. Certamente está chovendo, não é? É o que perguntou a Anna aqui. O quê? O Cliff? Então nós íamos contar para eles aqui que o Cliff foi parar no hospital. Papai. O Cliff está em problemas. E aí viemos automaticamente agora para o hospital. Foi bom o Zé Grilo ter encontrado o doutor que está se referindo ao Cliff aqui. Ele realmente tem sorte. Eu me pergunto o que ele estava fazendo lá. Muito obrigado. Ele vai ficar ok. Ele apenas precisa descansar na cama por um tempo. Todo mundo pode ir para casa agora. Então beleza, galera. A foto ainda ficou com a gente. Vamos dar uma conferida aqui. Uma fotografia. Uma foto do Cliff. Caído no dia de neve. Isso parece ser o Cliff. E alguém da sua família. Tá. Então vamos entrar aqui de novo no hospital. O Cliff que está aqui ainda. Eu acho que ele vai permanecer aqui por alguns dias, né? Aqui dá para falar com ele. Me desculpe por ter te dado trabalho. Aí se eu entregar a foto para ele. Onde você encontrou isso? Ele até se assusta, né? Eu não gostava da minha cidade natal. Eu não gostava da minha cidade natal. Então eu deixei minha família e me mudei. Depois de um tempo eu voltei para lá. Mas quando... Mas minha mãe havia morrido e minha irmã havia se mudado para outro lugar. Essa vila me lembra minha cidade natal. Ó, me desculpe. Você não vai querer ouvir minha história. Obrigado pela foto. Então beleza. Então aqui encerra esse evento. Vamos tentar fazer um exame aqui com o doutor rapidinho. Fazer um check-up aqui. Abra sua boca e diga... Ah... Ah... Mais o quê? Ah... Entendi. Ok. O exame está pronto. Deixa eu te dizer o que eu encontrei. Nossa, ele está falando que eu estou doente, hein? Aliás, que eu estou exausto. Eu não posso trabalhar nessa condição. Bebo uma garrafa de Bodgeiser XL. Caramba, duro que eu não gosto de gastar dinheiro com remédio, cara. Porque eu acho... Desnecessário. É só eu chegar em casa, dormir e já era. Então tá, galera. Vamos encerrar mais esse dia. Então, está garantido, né? Pelo menos uma coisa de diferente eu estou trazendo nesse vídeo. E aí vamos ver nos outros dias o que mais vai rolar. Caramba, esse jogo está travando pra cacete, velho. Vai ficar ruim depois, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Caramba, comi um ovo cozido No café da manhã Que beleza Ah, o coração da Karen foi pro verde E olha que eu não dei presente pra ela Bom, pelo menos ela já ficou No modo de falar ali Ela já ficou até um pouco mais animada E aí eu não sei galera Eu não tô afim de De ficar comprando vinho Pra fazer o coração da Karen voltar pro vermelho E aí eu tava pensando Será que realmente compensa, cara? Porque no inverno do ano que vem Epa Ah, com certeza ele veio vender outra bolinha pra mim Porque com certeza no inverno do ano que vem Eu já vou ter que deixar o coração dela No azul Pra poder ganhar outro chocolate Porque eu preciso de mais um ainda Então não sei se compensa Ficar dando presente Pra fazer o coração dela voltar no vermelho agora Sei lá, cara Mas se for pra mim dar presente Eu não vou ficar dando vinho não, cara Não tô afim de ficar gastando muito dinheiro não Vou pegar umas flores mesmo Lá perto da montanha Encher a mochila De flor E ficar entregando diariamente pra ela Aí vai ser meio devagar Mas logo o coração dela fica Fica Vermelho de novo Isso se eu fizer, né, cara? Porque sei lá Eu não sei se ia compensar Então tá Já deixei a bolinha do cachorro ali Eu acho que nem seria bom deixar ali Se bem que eu não posso deixar o cachorro pra fora Então pra mim brincar com a bolinha com ele Tem que ser lá dentro mesmo Bom, vamos ver quanto que eu tô de dinheiro agora, né 6.157 Beleza, uma grana boa Então tá, galera Eu já encerrei aqui A coleta de minério Pra vender Enquanto eu tava fazendo isso, galera Eu lembrei que tem um peixe lendário Que a gente consegue pescar somente no inverno Só que tem horários específicos Pra poder pegar esse peixe Aí eu parei pra dar uma pesquisada E aí eu vi que Esse peixe só dá pra pescar Das 6 da manhã Até as 8 da manhã Ou Das 10 da noite Até as 5 e 50 Da madrugada Então Eu acho que dá pra tentar trazer Já nesse vídeo Só que eu acho que seria até melhor Tentar pela manhã, cara Ou Eu fico por aqui mesmo Arrumando uma forma de passar o tempo Pra Pra chegar 10 da noite E eu tentar pescar ele lá na praia Eu só vou antes Ir lá recuperar um pouco de estamina Aqui Porque o Zegreiro deu uma cansada boa E aí quando a gente pesca Como a gente usa a vara Então pode ser que algo de ruim aconteça E ele acaba desmaiando lá Então só pra garantir E pra passar o tempo também Vamos Dar uma descansada aqui E aí quando der 10 horas da noite Eu volto pra tentar pescar Aquele peixe lá Então beleza galera Já deu 10 horas aqui Vamos lá ver Se eu consigo pegar Esse peixe lendário Se eu conseguir Vai ser o segundo Aqui da minha conta E aí vai faltar 4 Tomara que Eu consiga pegar ele rapidão Sem contar que Esse é o horário Que eu mais gosto de pescar Beleza galera Peguei aqui O peixe lendário Até que foi rápido Eu dei Poucas fisgadas Peguei até um peixe médio ali Só pra aproveitar Que eu já tô aqui Deixa eu ver se eu consigo pegar Mais alguma coisa Aquele peixe lendário lá Se eu não me engano O nome dele é Angler Eu acho que é o segundo peixe Mais fácil De pegar aqui no jogo O primeiro Eu acho que é Aquele lá da Aquele que eu peguei primeiro Lá da mina de inverno Que a gente tem que chegar Lá na gruta Lá e pescar É que na verdade Se for parar pra ver Todos os peixes são fáceis Mas alguns peixes A gente precisa ter Alguns requerimentos Tem que cumprir Com algumas regras antes Igual tem um peixe Que a gente só vai conseguir pescar Depois que a gente Vender 200 peixes Só que depois que vender Os 200 peixes Se a gente tentar pescar Rapidão A gente já consegue já E aí tem mais um Que a gente precisa fazer Pelo menos 3 receitas Que utilizam peixe E aí tem um último Que a gente só consegue pescar Depois que tiver pescado Todos os outros E por aí vai Tá, beleza Consegui pegar o peixe lendário Então E mais um peixe médio E outro grande Então vamos lá Encerrar mais esse dia Vou tentar fazer mais um dia Com vocês Mas eu acho que vai ser Um dia bem de boa Então beleza galera Continuando mais um dia aqui Agora é o dia 18 Agora sim dá pra brincar Com a bolinha aqui né Só tem que tomar cuidado Pra não jogar em frente A TV Igual aquela vez Tá, beleza Vamos ver a previsão Pra amanhã Amanhã vai nevar Vamos ver quanto Que eu tô de dinheiro Também né Ah é Hoje é o dia Que chega lá Os temperos né O Zach veio trazer Pra mim aqui então Então agora O que vai faltar Pra comprar na TV Shopping Eu acho que é só o forno E depois já Powerberry né Então falta pouca coisa Então eu fui pra 9.277 Mais um pouquinho Já dava 10.000 já Ia dá pra comprar Mais dois animais Mas tá Tá bom No próximo dia Talvez eu até compre né N mute N��닭 Tchau 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 E aí Então tá galera, já enchi tudo aqui O cesto tá cheio O minério, o minério não A mochila também tá cheia Então por hoje Eu acho que não falta mais nada Então eu já tô com Tempo bom de vídeo já Então eu acho que eu vou encerrar Por aqui Vou continuar No próximo vídeo Então no próximo vídeo Eu acho que eu já vou chegar a mais 10 mil de grana Então acho que já Daria até pra comprar mais alguns animais Fora isso Eu não sei se vai ter alguma coisa diferente Deixa eu até ver o calendário Porque parece que o próximo festival vai demorar um pouquinho ainda Nossa, vai demorar quase uma semana ainda Sei lá galera Não se surpreendam se eu fizer alguns vídeos em off Porque sei lá, acho que não vai ter muito conteúdo diferente Pra trazer nos próximos vídeos Mas beleza, vamos ver Depois eu decido isso daí O conjunto de tempero já tá aqui Então eu acho que realmente só falta mais o forno pra comprar E depois só vai ficar faltando a Powerberry Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se possível deixa o gostei aqui embaixo E se inscreva no canal aí Pra acompanhar os próximos vídeos Beleza? Então galera Grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou! Tchau